O que vai ser? Mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra Establerce nosso anjo Por você não vai a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Fazer difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a Quem tá feliz, levante a sua mão E da minha vida você não merece Mas se o seu telefone tocar Eu não voltei atrás Faça o que sempre tens Mas se o seu telefone tocar Lá atrás, três ou quatro na manhã Eu não voltei atrás E faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Tira o pé do chão Pula, 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 pula Eu fico, eu juro Só que deu errado Deixa eu te contar Eu não se mede a meus amigos Na barata Eu tomo a sorvete e eles É mesmo cachorro E pois é meu amigo Daqui no meio eu quero ver Todo mundo Levante a mão Levante a mão Subiu, subiu E meu amigo eu soubeu de novo E meus amigos eu soubeu de novo Eu tava ficando louco Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e diz Vai, sacode Eu comecei Só pra tentar me consertar Eu fingi tudo pra mudar Mas o que? Só que deu errado Eu disse Eu não sei nem minha Meus amigos na barata Tô tomando sorvete e eles Bebendo cachaça Pois é meu amigo Levanta o copo Levanta o copo Levanta o copo Levanta o copo Fora a bebida Eu soubeu de novo E meus amigos Eu tô ficando louco Fora a bebida Eu tô sobeu de novo O Salvador eu cheguei Fora a bebida Eu tô sobeu de novo E meus amigos Eu tô ficando louco Fora a bebida Eu tô sobeu de novo O Salvador eu cheguei O Salvador eu cheguei Ei, teve ontem E eu vou encher a cara Hoje de novo Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Um, dois, três Eu tô achando que medo foi fofo, então não venha me amolar Eu curti, eu curto de novo, só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar, eu toquei Uma relação, nenhuma prisão, eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de mim, eu tô numa relação Meu Deus do céu, isso vai ficar bonito demais Põe a mão pra cima, salvador, pra frente, pra frente Fala que pra minha mão, fala que pra minha mão Que hoje eu tô sem paz e não quero Joga a mão pra cima, pra frente, pra frente Põe a mão pra frente, pra minha mão Que hoje eu tô sem paz e é isso E aí não quero discussão Olha essa cara, se está aí, diz que não chora não Continuando na palata, eu só dando viragem Você de bobeira sempre Agora se está aí de camarão Que eu me abenço Ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Põe a mão pra frente, pra frente, pra frente Põe a mão pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Põe a mão pra frente, 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 O problema é se ela gostar, porque ninguém vai conseguir Bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho, vai Tá batidado, bebê do seu bumbum no chão A S M Meu Deus do seu bumbum, tá batidado, vai Meu Deus do seu bumbum no chão Chegou, ei, querida Arrasou, mulher Sabado, sabado Vai Ei, dia 21 é o aniversário dela, macho Ela quer um vídeo, né? Por favor, fica tão assustado com a dor Oi, tia Tudo bem? Polícia, PC, MPB Não é que eu não queira você Eu só estudando o tempo que é pra não errar outra vez Eu não quero outra pessoa pra fazer o que eu Entenda, sabado, entenda! Entenda! A gente se encontra pra depois Ainda não posso ser Por enquanto, vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é que vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre, eu sou um passageiro Por enquanto, vamos ficar quietos em cima do muro Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois Eu não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é que vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre, eu sou um passageiro Não tô afim de relacionamento sério Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar Por enquanto, não quero Meu coração ainda está tão machucado Tira, mano, tira! Faz no baile funk com as amigas Muito explosiva, não mexe com ela, não Tá muito explosiva Joga a mão pra cima, ei! Ó, é, explô! Quando, meninas, desceu Chão! Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai, eu vou rompendo o chão Chão! Chão! Eu disse quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai, eu vou rompendo o chão Chão! 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 E essa novinha é terrorista, é especialista E olha o que ela faz com a bunda no chão E olha o que ela faz com as amigas Olha o que ela faz com as amigas Muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não mexe com ela, não Vai! Ó, é, explô! Quando ela bate, desceu Chão! Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão E quando ela sarra, eu vou rompendo o chão Chão! 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 Baixão! 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 Todas as mulheres que aqui estão me ouvindo agora nesse momento Eu sei que pode estar apertado aí embaixo Mas você olha pra trás assim e fala Ô, dá licença que o safadão vai querer que eu dance agora Quando eu disser assim, ó, assim, ó Eu disse quando ela bate, desceu Chão! Quando ela mexe, desceu Quando ela joga com a bunda no chão E quando Chão! Chão! Toca meu pratinho! Vai! Bora, minha! Olha, explô! Eu olhei, eu olhei pra trás Meus amigos choram Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Daqui de cima eu quero ver Alô, minha Bahia Um, dois Com vida de casada é boa Só pede pra te solteiro Com vida de casada é boa 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 Me casada é boa De novo Sonhei que tava me casando Na verdade Agora, peraí, 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 peraí Vamos falar a verdade Amigo cachaceiro Sério, quem tem amigo cachaceiro? Você olha pro seu amigo cachaceiro agora Olha pra ele Olha pra ela E diz assim Quem vai dar trabalho hoje aqui sou eu Salve Deus! Salve Deus! Tô casado, namorando Tô casado Se pergunta por mim, não me viu Tem um três, agora é valendo Baixa a mão Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Vai Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Um, dois Um, dois Eu tô casado, namorando Se pergunta por mim, não me viu Eu tô casado, namorando solteiro Tô casado, namorando solteiro Tô casado, então é namorado É namorado, ela sabe que eu sou casado Eu tô casado O problema é que eu sou faladeiro Quando eu saio, eu falo que eu sou casado Eu tô casado, namorando solteiro Coloca a aliança no bolso Fala o que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso Alô, Salvador Joga a mãozinha pra cima Vai Um, dois Eu tô casado, namorando solteiro Se pergunta por mim, não me viu Eu tô casado Se pergunta por mim, não me viu Galera do Furnal, tô te olho em vocês, hein Tamo junto Quem gostou, quem gostou, quem gostou, quem gostou Quem gostou, quem gostou, quem gostou Levanta a mão e faz barulho O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei Açada A que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando Até ver o volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando O que já pensou 15 e a gente suando Até ver o volume mais alto O que é que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Tirou não? Ainda não? Derrati Ela tá ali Lá me conheceu cachorro E se apaixonou por mim assim Eu não vim sem você E você não me venci Lá me conheceu cachorro E se apaixonou por mim assim Eu abri E nessa história Ele é a trama Minha filha cega um prêmio Mãe, eu tô com safadão Chega a mão pra cima e diz Vai, safadão Eu disse A gente pede A gente separa e volta Eu levo outra para O show é dela agora Sempre Roma, DR Uma amiga fofoqueira Eu vou pra onde agora? Eu vou pra onde? Vai, ponte o quê? Mas eu não vivo sem você E você não me conheceu E você não me conheceu E você não me conheceu Mas eu não vivo sem você E você não me conheceu E você não me conheceu E você não me conheceu Eu aponto, eu aperto Eu tô pegando Todo mundo nessa história Ela é a trama Eu não vivo sem você E você não me conheceu E você não me conheceu A nova revelação da Bahia Vai, safadão A vida é feita de escolhas E você escolheu se aventurar Criando em mim uma ferida Que nem mesmo tempo é capaz de curar É a uma vez, é humano Mas duas ou três pra mim é exagero Você conseguiu transformar o meu sonho de amor Mãozinha pra cima, safadão Eu não tô dizendo Pra cima agora Tô dizendo Tô querendo amar alguém que ame como eu Eu não tô dizendo tchau Tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu E me deu o que você não deu Vambora, Léo Brasil Rio, pô, rio, 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 rio Negra do Baré, o Safadão E Anitta e Salvador Põe a mão pra cima e canta comigo Você também Você bate o meu, você bate o meu, mas meu amor não sinta pena, um pedacinho pra cá, ou só um pedacinho. O problema é resolver essa chuva de esquema que eu, na segunda eu encontro a vizinha de cima, na terceira eu encontro a vizinha do lado. O quarto é um dia daquela menina que mora na esquina da rua de Pará, quinta começa, já de manhã cedo, porque tem mais duas, não dá pra negar. Fim de semana, tá tudo embolado, joga a mão em cima, eu quero ouvir você cantar. Não tô nada bem, me minha ex beijando, eu tô dentro ao vivo, Bahia FM, não sei porquê me ligou. Com saudade, chorando, carente, vem forando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu criei a cara. Mais uma vez eu tomei paz por você. Deixa eu chegar mais perto aqui, vamos, vamos, vamos. Deixa de sofrendo, eu não quero ajuda, fui tão inacente por acreditar. Que droga de amor é esse que eu senti, não tem um era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você. Eu não quero ouvir você, não tem um era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Eu não quero ouvir você, não tem um era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Paz, safadão, diz Paz, safadão, é o nome de escola, a melhor cerveja no Brasil Alô, meu amigo Marcelão, Salvador, feche Ei, Salvador, Salvador Que não me ligou, tin, 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 tin Me deixou solteiro, não sopro de ar Tchim, tin, tin, tin Me deixou solteiro, galegueto no tropeque Se gostou, não gritiu, não gritiu